E aí pessoal, vocês devem estar se perguntando no momento, aonde é que eu estou? Eu estou num desafio muito difícil, mas vocês devem estar se perguntando mais uma vez Que desafio é esse? Eu vou mostrar que desafio é esse, mas antes deixa o like e se inscreve no canal Eu vou mostrar viu? Mas não dá pra ficar com medo É esse desafio, eu tô morrendo de medo Porque tem que acertar o quadrado certo Mas eu já vou começar, deixa o like e se inscreve no canal e vou começar agora Tá vendo? Agora Comecei, não posso perder Eu tô seguindo eles Eles apertaram de novo, e de novo, e de novo, e de novo Meu Deus, será que é só esse caminho? Não, é impossível ser só esse caminho Ai caramba, eles já estão na frente O resto do pessoal já tá lá na frente, mas tá muito fácil Ah, se eu também vou acertar direto É, é só fazer isso Será que é só isso até o final? Eu acho que é Vai pra cá Agora vai pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Isso não acaba Meu Deus, é muito longe Eu consigo Eu consegui chegar até aqui E não posso perder Literalmente É um desafio de parkour mais fácil do mundo Ai caramba, quase que eu caí ali Nesse outro bloco de vidro Eu acho que se eu pisar no outro Ele cai e quebra Meu Deus, o cara errou Ele não decorou o caminho O caminho é o caminho mais fácil do mundo Ele errou Ficou pra trás Agora Eu tenho que continuar Tá muito fácil Ó, vem pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá É fácil Eu vou chegar até o final Será que eu vou chegar até o final? Agora Cheguei Cheguei até o final E Parece um lugar meio elegante Meio chique Eu gostei, viu? Uh, tem até uma cadeira Pra se sentar aqui, ó Deixa eu me sentar É Não deu pra se sentar Mas tudo bem Agora Será que tem algo aqui? Não, não tem nada Então eu vou subir aqui em cima Pra ver se tem algo Ah, não tem nada E se eu cair aqui? O que que acontece? Ah, é um burro Eu já entendi Peraí Não Eu voltei do início Deixa eu voltar Aê Eu voltei dali E se eu voltar Pro início? Quer saber? Eu vou voltar pro início Por aqui Eu vou voltar pro início Tudo de novo Não Na verdade Eu só quero ver O que acontece Se eu pisar aqui É É um burro mesmo Acho que ele meio que Ele não existe Ele meio que é invisível Na verdade Então é isso Eu disse que ia ser difícil Mas na verdade Era meio que só uma pegadinha Muitas pessoas morreram Achando que o caminho Podia ser diferente Mas na verdade O caminho Era um caminho exato E eu consegui passar Por esse caminho Por causa que eu vi O pessoal fazendo isso Então não foi tão difícil Deixa o like Se inscreve no canal E será que dá pra eu pegar essa roupa Ou tem que usar Roblox? É Tem que ganhar essa Roblox Mas deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Beijo